Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plane Season. No dia em que completamos o 2º aniversário, podemos fazer um pequeno balanço e falar também do que é isto da produção de conteúdos. Querem saber mais? Não saiam daí! Bem, parece que foi ontem, mas a verdade é que já passaram 2 anos desde que publicámos o primeiro vídeo no canal. Inclusive podem vê-lo no link que vai aparecer aqui em cima e muita coisa tem mudado. Não só o canal tem evoluído e começamos a atuar aqui em diferentes frentes mas também a própria produção de conteúdos começou a ganhar um destaque diferente daquele que tinha há 2 anos atrás. Começando então pelo canal. Tudo arranca numa perspectiva de escape, portanto a todo o stress e a todas as complicações da vida. Era também uma forma de conseguir aliar a criatividade a um tema que para mim surgiu de forma inesperada mas que eu gosto muito que são os jogos de tablet e os vídeos começaram um bocadinho a surgir nessa perspectiva. Muito numa lógica de unboxing. Portanto, sentia que não havia vídeos de unboxing em Portugal. E foi talvez dos primeiros canais a começar a apostar no unboxing. Depois acabaram por existir outros canais também a fazer um pouco isso. mas também é uma forma de estar mais próximo das pessoas perceber que pessoas é que partilham aqui este L comum portanto, são os jogos de tablet e a partir daqui as coisas evoluíram naturalmente a se começar a fazer explicação de regras, fazer reviews. Temos também vídeos de playthrough, portanto, jogos complexos a decorrer. Os novos vídeos também de opinião que também têm sido aqui uma forma interessante e dinâmica de identificar a gente com as pessoas mas, para além do Youtube, o canal também evoluiu nas diferentes plataformas onde está. Estamos no Facebook, onde apresentamos muitas notícias de aquilo que está a acontecer no mercado nacional e internacional. Muitas delas até já nos chegam diretamente através das editoras, sejam elas portuguesas ou não, que acabam também aqui por reconhecer o trabalho. Isso também é importante para nós em que nos enviam informação para nós as podermos colocar online. Outra área importante e que para mim me deixa muito orgulhoso e que gosto imenso de fazer, são as entrevistas. Portanto, nós vamos publicando aqui de duas em duas semanas, idealmente, nem sempre é possível, mas idealmente tentamos manter aqui esta rotina de duas em duas semanas de ter uma entrevista nova. E é muito interessante perceber que, como diferentes pessoas e com realidades completamente diferentes, com experiências de vida diferentes, acabamos de ter aqui os jogos de um tablet como L comum e muitas vezes também os utiliza no seu dia-a-dia de formas completamente diferentes. É realmente um projeto que eu gosto imenso de fazer. É muito interessante separar as entrevistas, falar com as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, e isso a mim também me deixa muito orgulhoso quando conseguimos colocar as coisas no ar e fazer chegar a história das pessoas a muito mais gente. Isso é mesmo muito interessante e gosto mesmo. Tenho um carinho muito especial pelas entrevistas, porque gosto imenso de fazer esse projeto. Temos depois o Instagram, portanto, onde somos mais de 1500 na rede. É uma rede muito interessante e que eu também gosto imenso de trabalhar. Tem uma lógica diferente, portanto, nós colocamos várias fotos diárias sobre momentos de jogo, ou seja, nós a jogar algumas fotos de unboxing, fotos mais divertidas, outras associadas também aqui a momentos e a dias especiais. Portanto, já fazemos isto, se não me engano, há cerca de um ano e meio, portanto, o Instagram já está associado há cerca de um ano e meio, não estou em erro. Portanto, realmente as coisas têm evoluído e têm sido aqui muito interessantes de trabalhar todas as redes. Em cada uma das redes existe, na prática, uma missão diferente, mas que está tudo aqui centrado no próprio Plank Season. E depois temos também o blog, onde fazemos as mini-reviews, que depois são aprofundadas nos vídeos de explicação de regras que também aqui fazemos. Portanto, tudo isto é o canal neste momento. Se passaram dois anos, como disse, é uma fase de evolução. É muito importante saber olhar para dentro, saber olhar para nós, perceber onde é que estão as falhas e aquilo que nós podemos melhorar. Para nós é essencialmente importante a questão da qualidade em detrimento da quantidade. Portanto, fazer bem. E quando se fala em qualidade, não é só em termos técnicos, portanto, só em termos de qualidade de imagem, só em qualidade de som, mas também o próprio conteúdo. Portanto, aquilo que não sai diretamente da boca, aquilo que é escrito. E acabo de fazer já aqui a ligação com o tema do que é a produção de conteúdos. Porque produzir conteúdos é muito mais do que fazer vídeos para o YouTube. Há muitas pessoas que têm esta ideia errada sobre o que é produzir conteúdos. Muitas vezes só valorizam a parte vídeo. E muitas vezes contra si próprias. E acaba por existir muito trabalho, muito bem feito por várias pessoas, em diferentes áreas. Portanto, ótimas reviews muito bem escritas. Ótimas análises muito bem feitas. Notícias muito bem filtradas. Toda a parte de imagem, portanto, captação de imagem. Portanto, é importante perceber que produzir conteúdos é muito mais do que fazer vídeos para o YouTube. E que é uma forma também de todos darmos um novo contributo para que o mercado dos jogos tabuleiros realmente consiga crescer cada vez mais. Ter cada vez mais seguidores. Mas, essencialmente, que seja conteúdo produzido com qualidade e com algum rigor. E também de forma criteriosa. E é isso que também nos falta. Porque o objetivo é nós fazermos coisas boas, com qualidade, como disse, mas conscientes de que o trabalho está a ser bem feito. Mas também sem problemas de receber críticas. E às vezes sinto que as pessoas pedem muito feedback e pedem comentários. Mas depois, quando existe uma crítica construtiva, também não a sabem receber. Portanto, quando nós pedimos aqui críticas, é exatamente nesse sentido. Tem consciência de algumas falhas que também possam existir. Principalmente em termos de vídeo. Portanto, às vezes, em termos de imagem. Também em termos de som. Portanto, são coisas que nós temos noção, mas que também vamos aqui melhorando com o tempo. E é importante lá estar. Ter esta noção para conseguirmos aqui melhorar. Outra coisa muito importante que o canal aqui também trouxe foi a questão das pessoas. E, essencialmente, a conclusão a que eu chego passado dois anos é que o que importa são as pessoas e o contributo que elas podem também dar. Ou seja, não só tudo que nós temos que oferecer, mas também interação arquivista. Seja uma interação digital, seja depois uma interação offline. E é muito importante também, lá estar, ter entrevistado algumas pessoas de forma digital, porque nesse tempo nós estávamos próximos, mas depois conhecê-las pessoalmente. Há pessoas que me surpreenderam pela positiva, que pouco se sabia sobre elas, mas que realmente são pessoas muito generosas. É muito interessante também ver que as pessoas são muito afáveis e conseguem ser muito próximas. Há pessoas muito simpáticas, pessoas muito genuínas, e isso é muito importante. O oposto também acontece. Há pessoas que nos parecem uma coisa, mas depois, na realidade, são uma coisa completamente diferente. Seja para bom, seja para mal. Portanto, existe sempre esta possibilidade de ser criada aqui uma persona digital, mas depois, no offline, isto não acontece. Mas, essencialmente, e de forma muito resumida, o FIDEC tem sido muito positiva, as pessoas são sempre muito acessíveis, porque lá está. Na prática, são pessoas com experiências muito diferentes, mas com time em comum, que são jogos de tabuleiro. E as pessoas são muito naturais e espontâneas na forma como gostam de partilhar aqui os conteúdos, as suas experiências. E lá está. Tem sido uma aprendizagem constante, principalmente em conhecer aqui as próprias pessoas. Outra coisa também muito importante, que é sido o apoio que também têm dado. Portanto, tem chegado através de comentários, muito através de mensagens privadas. Há muita desta conversa que acontecem privada, portanto, de forma mais isolada. Alguns que nos pedem aconselhamento de jogos, que nos pedem até jogos específicos para nós falarmos aqui no canal. Como já tinha dito em outros vídeos, muitos dos jogos que nós temos, ou grande parte dos jogos que eu aqui apresento, fazem parte da coleção pessoal, alguns já têm sido sim patrocinados por editoras, mas também é interessante perceber que a nossa opinião, independentemente de eles serem patrocinados ou não, é sempre a mais sincera possível. E só assim é que isto faz sentido. Portanto, só quando nós damos a nossa opinião sincera, é que as reviews que se fazem possam ser reconhecidas como termos naturais, que tenham qualidade e que sejam realmente aqui objetivas. Portanto, é isso que também tentamos que nos caracterize pela honestidade das reviews que nós aqui fazemos. Portanto, este é um vídeo de balanço, falando aqui um bocadinho da produção de conteúdos. É importante para mim reforçar que a produção de conteúdos, ela tem vindo a ser cada vez mais valorizada pelas pessoas. Algumas, como disse, podem não valorizar outros conteúdos que não sejam apenas o vídeo. Acho que todos juntos estamos a fazer um bom trabalho para que isso acabe por ter um destaque cada vez maior. As editoras em Portugal começam a ficar também cada vez mais nesta produção e que seja aqui uma produção de qualidade feita com rigor e que também os possa ajudar a chegar a mais pessoas no mercado. Existem ótimos canais a fazer um grande trabalho. Existem muitas associações, existem muitos grupos de board gamers a fazer um ótimo trabalho e também no dia-a-dia. Tem-se reflar também ao nível das convenções mas uma grande adesão por parte das pessoas. Isso é também importante e mostra que este é um mercado dinâmico e que está a crescer. Tenho a certeza que a reentrer deste ano vai ser muito importante. Vamos ter muitos jogos portugueses a serem lançados. Eu acho que nunca houve um ano em que existem tantos jogos portugueses a serem lançados e desejo a todos, a todos, sem qualquer exceção, votos de grande presença e também a todos os designers e equipas que estão aqui envolvidas. Este foi um vídeo de balanço. Parabéns ao canal, mas parabéns também a todos vocês aqui que nos cheguem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Continuem a celebrar connosco. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso like, subscrever o canal, deixar aqui também os vossos comentários que são muito importantes para nós e já de seguida vão ter também alguns vídeos relacionados. Sendo este o final do vídeo, espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.